Fala aí galera, ligado no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Abi Essa semana o canal sobre skate tá completando um ano, dia 1º de março Eu resolvi fazer uns vídeos diferentes, se a gente vai pra São Paulo filmar alguma coisa No dia eu vou postar alguma coisa diferente Eu recebi uma mensagem uma vez de um cara perguntando se eu conseguia mandar 50 manobras no solo Se eu tinha mais de 50 manobras, ao menos, não sei Vou tentar mandar aí as 50 no solo, das mais fáceis, das mais complicadas, valendo tudo A galera pergunta bastante também, tipo, as 10 fundamentais Eu vou mandar as manobras aí, da ordem que eu aprendi, das mais fáceis para as mais complicadas Vamos ver aí se eu consigo agora Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Essas foram as 50 manobras no solo que vocês pediram. Vídeo especial do canal Subskate no último ano, dia 1º de março. É isso aí. Se você tem qualquer dúvida sobre skate, manda uma mensagem para nossas redes sociais. Valeu. Falou. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.